Senador Elio José, item 7, requerimento nº 10, 2016, requer nos termos regimentais a realização de dirigência para verificar situação subhumana em que vivem os jogadores do bairro Calbi 1 e Calbi 2, localizado na região administrativa de Riacho Fundo 2. A autoria, senador Elio José, conceda a palavra para encaminhar. Nobre senador Paulo Paim, essa região de Brasília tem um grande problema de regulamentação fundiária. A regulamentação fundiária em Brasília, ela causa dificuldade em várias famílias que moram aqui nos nossos vários bairros, aqui no Distrito Federal, onde as pessoas ficam inquietas com a ameaça de derrubadas, com a ameaça com relação a um monte de questões da segurança, da assistência. Então, esse bairro aí, que é o Calbi 1 e Calbi 2, está passando por uma dificuldade muito grande nessa linha. Por isso que a gente vai fazer uma diligência, a proposta, ouvir ambas as partes lá no local, dar certo, fazer um relatório, encaminhar ao governo do Distrito Federal e ver se a gente pode colaborar no intuito de superar a dificuldade que está acontecendo lá nesse momento. Muito obrigado, Excelência. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir em votação, aqueles que concordam com o requerimento, senador Elio José, pelo mesmo encontro, aprovado. Presidente, pela ordem. Pois não. Senador Randolfo. Presidente, eu tenho um conjunto de requerimentos que eu queria solicitar aqui a essência de V. Exª do Plenário para apresentá-los esta pauta. Os requerimentos dizem respeito às providências. Nós completamos essa semana 100 dias do maior desastre ambiental do país. Eu encaminho aqui um conjunto de requerimentos que dão conta do seguinte, solicitando quais as informações da Justiça Estadual de Minas Gerais sobre a empresa Samarco e sobre o desastre de Mariana. Solicito ainda as informações do Ibama sobre quais punições foram aplicadas, se algum dirigente da empresa Samarco já foi indiciado, se entre as famílias desabrigadas, quantas já receberam algum tipo de denização. Posso colaborar com a V. Exª. Pois não. Ontem houve uma série de pedidos de mandado de prisão para os ex-diretores, os licenciados, que se licenciaram por questões emocionais, e ontem gaiola para todo mundo. Temos conhecimento dessa providência por parte do Ministério Público de Minas Gerais, mas tem outras, por um conjunto de outros órgãos. Então, solicito o presidente do Ibama esses questionamentos. Os mesmos questionamentos ao Ministério da Justiça. Quais punições por parte do governo federal já foram aplicadas? Se algum dirigente da empresa já foi indiciado? Se entre as famílias desabrigadas, quantos já receberam alguma indenização? O mesmo questionamento à Justiça de Minas Gerais, o mesmo questionamento com as mesmas perguntas também faço à ministra do Meio Ambiente, e o mesmo questionamento também faço, já destaquei ao Ministério da Justiça. Além desses requerimentos, tem outros requerimentos. Também há um desastre similar ocorrido no município de Ferreira Gomes, no meio-estado do Amapá, com a usina hidrelétrica Ferreira Gomes, que resultou na mortandade de peixes. Eu faço requisito e informações ao Ministério Público Federal e aos órgãos do Estado sobre quais providências nesse sentido. Eu solicito à Vossa Excelência que esses requerimentos, eu já encaminhei ao protocolo, já estão no sistema, que esses requerimentos sejam incluídos extra-pauta para apreciação, se possível, nessa sessão. Presidente Paulo País. Muito bem. Aqueles que concordam com que os requerimentos aqui lidos e defendidos pela d. senador Randolph sejam votados em extra-pauta, permulemos o seu encontro. Aprovado. Aqueles que concordam com o mérito dos requerimentos, já vamos de imediato colocar em votação. Em discussão, o mérito dos requerimentos já lidos e explicados e defendidos. Em discussão... Sr. Presidente. Senador Magro Malta. Senador Randolph, jamais está aí alguma coisa aqui sem conteúdo, dado ao conteúdo desse jovem senador. Claro que o mérito é bom. Não havendo mais queira discutir, em votação, aqueles que concordam com os requerimentos aqui apresentados, permaneçam como se encontram. Aprovados. Pela ordem, Sr. Presidente. Senadora Ângela Portel. Eu sou relatora do item 4 da pauta, ele é terminativo, nós não temos coro, mas eu gostaria de dizer, se fosse possível, já ler o relatório. V. Exª, já pode fazer a leitura do item 4, por ser relatora. Agradeço, V. Exª, o colegiado, pelos requerimentos e, em especial, a população brasileira, em consequência do gravíssimo desastre ambiental de Mariana, com certeza fica reconhecida essa comissão, assim como o povo do Amapá, em relação ao que ocorreu com a hidrelétrica de Ferreira Gomes. Agradeço, V. Exª. Muito bem. Então, item 4, projeto de leitura nº 50, de 2013, altera a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que regulamenta a comercialização de alimentos para lactantes e crianças de primeira infância. E também há de produtos de pericultura, correlatos para aumentar a segurança de produtos de pericultura e para vendar a produção, a importação, a distribuição e a doação de andador infantil. Autoria, senador Paulo Davin. Relatoria, senadora Ângela Portela. Concedo a palavra à nova senadora para ler o seu relatório. Obrigada, Sr. Presidente. Nosso querido senador Paulo Paim. Quero cumprimentar aqui nosso ex-senador Paulo Davin, que sempre foi muito atuante aqui na Comissão de Direitos Humanos, também na Comissão de Assuntos Sociais, mas nós queremos, para dar agilidade à leitura do relatório, partir já para a análise do projeto de autoria do nosso querido ex-senador Paulo Davin. Conforme o Regimento Interno do Senado, cabe à Comissão de Direitos Humanos opinar, entre outros temas, sobre as matérias que tratam de proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência e de proteção à infância, à juventude e aos idosos. Assim, de forma abrangente, é cabível que a CDH se pronuncie sobre a proposição e comento por tratar de proteção à saúde na primeira infância. E aí eu lembro que, recentemente, nós aprovamos aqui o marco regulatório da primeira infância, que está aguardando a sanção da presidenta Dilma. Considero um projeto muito importante, porque, a partir desse marco regulatório, nós teremos políticas públicas de Estado definidas para as nossas crianças. De acordo com os incisos 12 a 15 do artigo 24 da Constituição Federal de 88, compete à União, o Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre proteção à infância, à juventude e também sobre a defesa da saúde. Isso posto, consideramos não haver óbice quanto à constitucionalidade da proposição, não há reparos também quanto à juridicidade e à técnica legislativa empregada. analisemos, portanto, o mérito. As posições divergentes adotadas pela Comissão Mística de ACMA e pela CAI demonstram que o conteúdo do PLS nº 50, de 2013, é realmente controverso, vez que propõe o banimento do andador infantil no mercado brasileiro. No entanto, ainda que reconheçamos as nobres intenções do autor, a nosso ver, a medida proposta é muito drástica, de forma que devem ser buscadas alternativas para garantir a segurança do produto antes de sua proibição. Com efeito, podemos dizer que quase todo produto pode oferecer riscos para o usuário, especialmente se ele não é utilizado de acordo com as especificações e recomendações do fabricante. O mesmo se aplica aos produtos de puericultura e, notadamente, ao andador infantil, que precisam ser utilizados sob a constante supervisão e observação dos pais. Em sua argumentação, o autor do projeto apresenta informações extraídas das conclusões de dois estudos feitos no exterior, locais onde a dinâmica das famílias pode ser muito diferente das brasileiras. Um deles aponta o uso de andadores como fator de risco de politraumatismo decorrente da queda em escadas, mas os próprios autores do estudo reconhecem que seu trabalho tem várias limitações. E, por causa disso, acreditamos que seria temerário proibir tais produtos com base em conclusões passíveis de questionamento. De qualquer maneira, não existe dados que permitam estimar o risco associado ao uso do andador no Brasil, pois como o percentual de bebês que se acidentam entre todos os que utilizam o produto ou, alternativamente, a razão matemática entre o número atual anual de acidentes causados pelo andador e a quantidade de unidades vendidas. Mas, ainda, não há informação de quais deles se lesionaram em virtude de mau uso desse antigo artigo por falta de supervisão parental ou pela sua utilização em locais perigosos para qualquer bebê, como aqueles próximos a escadas ou a fogões e fornos. Todas essas informações são importantes para que possamos mensurar o risco associado ao uso do andador e, assim, avaliarmos se sua proibição, medida tão enérgica, seria devidamente justificada. Ainda assim, no caso em que se verificasse risco considerado alto para os andadores, medida mais proporcional e intermediária seria aquela em que os órgãos técnicos oficiais, tais quais o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, fizessem exigências adicionais de segurança aos fabricantes para que adequassem o design de seus produtos na tentativa de os tornarem mais seguros. Isto é, deve ser possível requerer melhorias na tecnologia e na fabricação de modo a aprimorar tais produtos. Este é o caminho tomado para a maioria dos produtos ofertados quando são constatadas problemas de seus projetos e fabricação, de forma que consideramos precipitado proibir, por meio de lei, a circulação de andadores no mercado brasileiro, vez que não existem informações cabais que justifiquem tal medidas, que retirará do País a liberdade de escolhas em adquirir um produto que eles podem ser conveniente. Em relação às outras disposições do PLS, entendemos que não inovam a legislação do País, uma vez que a Lei nº 9.782, de 27 de janeiro de 1999, já concede à Anvisa a competência para normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde. Além disso, o inciso 5º do artigo 7º desse mesmo diploma legal dá a essa autarquia a prerrogativa de proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde. O nosso voto, senhor presidente, em vista do exposto, é pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2013. Esse é o nosso relatório, senhor presidente. Obrigada. Muito bem, senador Angela Portela. A matéria fica fora de pauta. Continuará a discussão na próxima sessão, para que tenhamos o colo... Senhor presidente, eu vou pedir vista. Posso pedir? Então, eu vou pedir vista, porque eu gostaria que nós tivéssemos audiência pública com pediatras e ortopedistas infantis, para a gente não cometer uma injustiça nem com quem fabrica, nem com quem usa. É regimental, presidente, com certeza. Então, está acatado o pedido de vista, embora a matéria não seguia votada no dia de hoje. Agora vamos ao senador Magno Malta. Altera a Lei nº 12.127, de 17 de novembro de 2009, que cria o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos para se constituir o Cadastro Nacional das Pessoas Desaparecidas. Autoria, senador Vital do Rego. Relatoria, senador Magno Malta. Concedo a palavra, V. Exª, para a leitura do relatório e... Não, é terminativo. Se V. Exª quiser, lê hoje, senão pode ler na próxima sessão. Então, senador... Isso. O senador Magno Malta prefere ler na próxima sessão. É terminativo, não tem... Se quiser dar por lido. Sintetizar, já fica lido. Na próxima... Então, ele vai sintetizar o relatório e, na próxima reunião, a gente vota o mérito de forma definitiva. Não, o mérito é absolutamente importante, senhor presidente. Então, faço do exposto do projeto de lei com as seguintes emendas e... Em fato, votamos pela aprovação do projeto de lei com a seguinte emenda. Substitua-se no texto dos artigos 1 e 2 do projeto de lei do Senado 66 de 2011, a forma, por extenso, artigo pela forma abreviada. Só isso. Artigo inteiro por as três letras. Magno Malta. Está lido o relatório e, como é terminativo, ele sai de pauta e volta na próxima sessão. Presidente, só para compreender, ele vai ser lido de novo, sim, porque eu vou pedir vista desse projeto. Então, posso pedir agora? Pode pedir agora, já, né? Então, estou pedindo vista do projeto. Então, concedido, vista. Muito bem. O senador Magno Malta vai para o CCJ, que estão chamando lá. Eu convido a senhora Regina Souza, se ela puder presidir, para que eu possa apresentar alguns requerimentos de minha autoria. Tem um dela aqui, que já podemos votar. A senhora pode passar aqui, já apresentamos. E eu presido para a votação do seu requerimento. Bom, vamos ao requerimento da senadora Regina Souza e do senador Donizete. Consulto aos senadores e senadoras, que concordo com a inclusão e do requerimento da senadora Regina Souza Extraporto. Aquele concordo, mas, como você conta, aprovado. Vamos ao mérito. Passa a palavra à senadora, para que ela possa justificar o seu requerimento, que botaremos em votação em seguida. A gente, eu e Donizete, resolvemos fazer esse requerimento, porque a gente sempre, no mês de abril, embora a gente diga que todo dia é dia de índio, mas no mês de abril a gente se debruça mais sobre os problemas indígenas. E nós tivemos, inclusive, audiências no ano passado, e a gente quer ver o que andou, avaliar as políticas em relação aos indígenas no Brasil. Então, é nesse sentido que a gente está requerendo, até para a gente poder ter tempo de pautar, de marcar data dentro do mês. O requerimento para tratar da questão indígena, ele, uma vez aprovado, ele sugere o convite aos representantes dos seguintes ministérios. Ministério da Saúde, Ministério dos Esportes, Ministério da Educação, Ministério do Envolvimento Agrário, Ministério da Justiça, também ao Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena e o Serviço Brasileiro de Apoio ao Amigo e de Pequena Empresa Sebrae. Quero dizer que concordo com o teor do requerimento, mas com esse conto, aprovado. Agora, eu convido a senadora a assumir a presidência para que eu possa fazer a leitura e fazer a devida defesa dos requerimentos de minha autoria. Obrigada. Requerimento número 13, do senador Paulo Paim. Com fundamento no disposto do artigo 93, inciso 2, do Regimento Interno do Senado, assim requer a realização de audiência pública nesta comissão, em parceria com a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação Informática no Senado Federal, nos termos do requerimento 04-2016 daquele colegiado e a autoria do senador Ivo Cassol, para debater a respeito dos resultados obtidos até então pelo grupo de trabalho instituído pela portaria GMMS nº 1767-2015, que instituiu o grupo de trabalho para apoiar as etapas necessárias ao desenvolvimento clínico da fosfetanolamina, e aí está nome difícil, o atual estágio das pesquisas na esfera federal e estadual, bem como a estimativa de prazo para a produção e escala no país desse importante medicamento. Tem os convidados aqui já citados, senador Paulo Paim, para apresentar. Bem rápido, de fato, esse requerimento eu estou fazendo em parceria com o senador Ivo Cassol. Todos nós temos visto a insistência, eu diria, a garra do senador Ivo Cassol com esse tema. Esse medicamento, a fosfetanolamina, ele tem ajudado muito na política de combate ao câncer. Claro que há controvérsias, mas respeitando as controvérsias, é uma batalha, e eu mesmo tenho recebido, de Santa Catarina, do Paganá, do meu próprio Rio Grande, no sentido de que eu me somasse a essa caminhada de inúmeros senadores e deputados, quanto a que esse remédio fique à disposição da população. Então, nesse sentido, junto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, nós convidaríamos o professor e pesquisador aposentado à USP, o senhor Gilberto Rivaldo Schillings, o biomédico do Instituto Butantan de São Paulo, o doutor Duvanei Augusto Maria, o mestre em bioengenieria de São Paulo, o senhor Renato Meneghello, o secretário de Ciência e Tecnologia e Instituto Estratégico, o senhor Eduardo Eduardo Azelido Costa, o secretário de Políticas e Programa de Pesquisa e Envolvimento do CEPED, o senhor Jailson Bittencourt de Andrade, a coordenadora de pesquisa do INCA, a senhora Marisa Maria Dreyer Bretenbach e o diretor de autorização e registro sanitário, o senhor Renato Alencar. Esses são os convidados e a audiência seria marcada em parceria com o senador Ivo Casol e, naturalmente, depois de consultar os convidados. Em discussão, requerimento, não havendo quem queira discutir, em votação, senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 14 de 2016, autoria do senador Paulo Paim. Com fundamento no disposto no artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos a realização de audiência pública nesta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para debater a Previdência Social no Brasil. Olha, esse requerimento, eu prefiro, e tem um outro requerimento que vamos depois aprofundar, inclusive, debater num ciclo aqui de debates a Previdência, chamando técnico especialista, porque hoje tem no Brasil muitas histórias, uns dizem que a Previdência é superavitária, outros dizem deficitária. Eu digo que é superavitária, mas tem que respeitar a opinião, embora discordar, daqueles que dizem que ela é deficitária. Então, nós vamos fazer primeiro, e vai ser no Petrônio Portela, o dia 27 de abril, um grande debate com técnicos especialistas de todas as áreas para discutir a Previdência Social no Brasil. Isso vai ser em parceria com a Anfip e uma série de outras entidades. Lá vai-se fazer um diagnóstico e depois tem um outro requerimento que nós vamos desdobrar num ciclo de debate nessa comissão, chamando autoridades do governo, chamando autoridades, inclusive, a nível internacional, sobre os caminhos da Previdência no Brasil e no mundo. Esse é o requerimento. Em discussão, requerimento... Eu quero só cumprimentar Dário. Mas tem alguns que me chamam de Dário também, daquela época, inclusive, que eu me lembro, que tinha aquele centroavante que jogou no Colorado, que parava no ar. Dário Maravilha. Dário Maravilha. Seria um nome melhor para mim do que o meu. Mas eu quero me associar, V. Exª, não só com esse requerimento que trata da Previdência Social, mas também com o da fosfoetalonamina. Eu também, assim como V. Exª e provavelmente muitos outros parlamentares, senadores e deputados, temos recebido inúmeras solicitações, inclusive do remédio, numa tentativa desesperada de muitas pessoas em busca de uma cura para o mal do câncer que assola ainda milhares e milhares de brasileiros. Portanto, eu quero dizer que esse projeto, esse requerimento, embora não tenha discutido na época própria, eu acho que V. Exª marca mais um gol de placa de tantos outros que V. Exª já marcou. E a questão da Previdência hoje é uma questão que preocupa o mundo inteiro. Primeiro, alguns já avançaram nessa questão, mas talvez não o suficiente. O Brasil, há tempo que eu, como V. Exª, e V. Exª é especialista nessa área, é um doutor, é um expert, e é um defensor dos trabalhadores, dos aposentados, e defende que a Previdência é superavitária. E, realmente, esse é um tema importante para fazer uma análise conjuntural dessa situação, para que possa ficar explícito exatamente a questão financeira da Previdência. A realidade. A realidade. Não há quem doer. Porque ela suscita muitas dúvidas. A grande verdade é que eu quero aproveitar para, inclusive, cumprimentar o meu governador de Santa Catarina, o ex-senador Raimundo Colombo, que passou por essa casa aqui e que já implantou em Santa Catarina uma reforma da Previdência, que foi relativamente pacífica, o que é muito difícil, inclusive, porque implica em perda de direitos, de contribuição superior ao que já se contribui hoje, inclusive com definição de uma idade mínima para a aposentadoria, o que, invariavelmente, é difícil de discutir. No entanto, eu quero, não querendo me estender, até porque nós temos outros compromissos lá na audiência pública da educação, na CCJ e etc. e tal, mas, mais uma vez, transmitir a minha admiração para a V. Exª pela sua atuação e pelos temas relevantes que V. Exª levanta aqui à discussão no sentido de dar a nós um melhor encaminhamento nessas questões que são fundamentais para o País. Muito bem, senador Dario Berg, parabéns pela sua análise e colocamos em votação. Acho que concorda o reivindimento. Eu que coloco. Não, senador, só fazer um comentário assim também, que é muito oportuno essa discussão da Previdência, a gente pôr fim essa dúvida do deficitário e superavitário. Tem um elemento aí no meio atrapalhando a matemática, então acho que a gente, fazendo esse ciclo de debate, a gente vai conseguir, eu acho que tem muito a ver também um pouco com a assistência que está colocada dentro da Previdência, então a gente precisa realmente, é como se diz assim, resolver essa questão definitivamente, para clarear para todo mundo, para não ficar essa dúvida. Na Previdência a matemática não fecha, não é, senadora Regina? Não está fechando essa matemática aqui. Parece que 2 mais 2 não é 4 na Previdência. Então, não havendo mais quem queira discutir, em votação, senadores e senadoras que se concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Tem mais? Requerimento 9, 15 de 2016, autoria do senador Paulo Paim, com fundamento disposto no artigo 93, requeremos a realização da audiência pública nesta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para debater sobre o Estatuto do Motorista. Senador Paulo Paim. Esse tema nós já fizemos inúmeras reuniões, debates, inclusive no país, e essa semana ainda me procuraram para retomar o Estatuto que eu apresentei já há uns 3, 4 anos atrás. Ele está nesse momento da CCJ, mas é preciso ainda que setores que não se sintam, que não se sentiam contemplados, possam também dar sua contribuição para a redação final. Esse é o objetivo. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 16, 2016, autoria do senador Paulo Paim, com fundamento disposto no artigo 93, requeremos a realização de audiência pública nesta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para discutir sobre acidentes de trabalho no Brasil. Senador Paim, para encaminhar. Infelizmente, o Brasil ainda é campeão um dos cinco que no mundo mais tem acidente no trabalho. E é um tema recorrente e que nós queremos aprofundar o debate, aproveitando que o dia 28 é o dia mundial contra os acidentes do trabalho no Brasil. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senadores e senadoras que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 17, autoria do senador Paulo Paim, com fundamento no disposto no artigo 93, requeremos a realização de audiência pública nesta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para realizar ciclo de debates sobre a Previdência. Já tinha o senador Paulo Paim, para encaminhar. Eu já tinha explicado antes, aquela vai ser uma específica no Petrônio Portela, e depois nós faremos aqui um ciclo de debates chamando especialista para desvendar definitivamente essa história que a Previdência está ou não falida. Repito eu, não está falida, mas claro que vamos ouvir as duas partes, aqueles que pensam diferente. Em discussão, requerimento, não havendo quem queira discutir, em votação, senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Terminamos. Tem somente uma denúncia que eu farei a leitura. Peço para a inclusão extra-pauta, uma denúncia que nos chega, onde diz o seguinte. Apresentar e deliberar o relatório sobre denúncia recebida pela Comissão de Violação de Direitos Humanos acerca de violência praticada contra cidadãos e cidadãs beneficiários do programa Minha Casa e Minha Vida por parte de traficantes e milicianos. É uma denúncia que vem a essa casa, que foi um padre que nos trouxe. Nós entendemos que a melhor forma de resolver essa questão era fazendo um relatório, que eu peço que a presidenta se puder apresentar e depois eu dou o meu voto em seguida. É uma denúncia apresentada e deliberar o relatório sobre denúncia recebida pela CDH de violações de direitos humanos acerca de violências praticadas contra cidadãos e cidadãs beneficiários do programa Minha Casa e Minha Vida por parte de traficantes e milicianos. Senador Paulo Paim. Ante o exposto, o meu voto. Sugiro que essa comissão encaminhe cópia da denúncia ao Ministério da Cidade para averiguar a situação relatada, informando a essa comissão acerca da veracidade dos fatos e das providências cabíveis. Esse é o relatório, senhora presidenta. Bom, em discussão, o relatório. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senadores e senadoras, que eu concordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu queria pedir para devolver a presidência ao senador Paulo Paim e pedir para incluir extra-pauta o meu requerimento. Bom, o senhor perguntou ao plenário se concordam com o requerimento extra-pauta da nobre senadora Regina Souza, que fala sobre o Plano Nacional de Ação Política para a Situação de Rua. Quero que concordo, meu segundo de conta, aprovado. Senadora Regina Souza, para explicar o mérito. Eu fui procurada pelo pessoal que trabalha, pessoal da igreja, pastorais que trabalham a questão das populações de rua, pessoal que mora na rua, e também pelo movimento nacional que trabalha também a questão dos moradores de rua, que a gente paute essa questão para ver se a gente chega em algum, alguma proposta, algum projeto de lei. Então, a gente achou por bem começar com a audiência pública, para ouvir, principalmente, as entidades envolvidas no trabalho com a população de rua. Então, a gente está apresentando esse requerimento. Posteriormente, a gente encaminha os convidados. Muito bem. Aqui eles concordam com o teor do requerimento, permanecemos esse encontro, e não havendo quem queira discutir, consideramos, então, aprovado. Com isso, nós encerramos o trabalho do dia de hoje, até amanhã, porque, com certeza, amanhã nós estaremos na cidade de Aracaju, não é? Amanhã, Aracaju, audiência pública sobre terceirização, e na sexta-feira é em Alagoas. É isso? Confirma aí. Nós estamos com essas duas audiências chegando ao 25º Estado, onde debatemos democracia, terceirização, trabalho escravo, que o negociado não prevaleça sobre a legislação. Então, amanhã, às 15 horas, na Assembleia Legislativa de Aracaju. Está certo? 15 horas, estaremos lá em Sergipe. É isso? Não, 15 horas. 15 horas. 15 horas, porque o voo sai daqui ao meio-dia, amanhã, eu vou direto e a audiência é à tarde. Na sexta-feira também, chegar à tarde, na Assembleia Legislativa, lá em Alagoas. Está encerrado os trabalhos. Eu sei que é... Eu sei que é... Eu sei que é... Eu sei que é...